Música 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 Tem uma moedinha pra ajudar firma? Música 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 Por favor, me deixa ir Eu tenho tanto dinheiro que nem o Batman Poderá nos deter Mas você não pode parar de puxar O tapete do espantalho Desculpa Eu sinto muito Não, você não começou a se arrepender Mas quando a toxina do espantalho Começar a entrar nessa cela Aí sim, acho que vai sentir Ah, céus, não Eu vindo que essa coisa é capaz Alguém, socorro, por favor Atrairei muita atenção ao eliminar o quarta É melhor deixá-lo para o último Certo, todos vocês Precisamos carregar o dispositivo E impedir que o Batman chegue até o chefe Se falharem, garantirei mensualmente Que vocês usarão o galo com medo de um fasteck Entenderam? Mais rápido Mais rápido Mais rápido Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Três, dois, um. A gente não pode fazer nada aqui. Se espalhe e encontre ele. Não, por favor. Por favor, me solta. Não pode se desistir. O Batman está aqui. Não deixe ele passar. O espantalho precisa terminar seu trabalho. Ele vai ficar bem? Eu dou cobertura. Descansado. De novo, não. Quando eu colocar minhas mãos naquele pirado, vou quebrar um osso de cada vez. Não se eu pegar ele antes. Tá escutando, Batman? A gente vai te destruir. Não dá pra ajudar ele agora. Temos que se espalhar. Pra se vingar. Usa granadas pra dar um jeito nele. Lançando carga! Três, dois, um. Lançando carga! Está com medo do que vou fazer quando o dispositivo de precipitação estiver carregado? Não tenha medo. Sua proteção está garantida. Você tem que ter medo do que vai te acontecer se não conseguir carregá-lo. Se concentrem! Ele quer ver vocês em pânico! Suas batalhas! Por favor! Localização, onde estão agora? Nada na entrada traseira. Nada por aqui! Vamos ver se ele está bem. Onde? Perto da galera lá do braço? Vamos ser rápidos. Como ele é o seu pedrão? Que droga é essa? Deixa o cara. Não podemos a bandeira. Vou dar uma olhada no cara que o Batman apagou. Eu tenho ele! Perto da câmera de quarentena. Alvo perdido, se espalhem. Vou olhar se alguém se machucou. Como ele consegue fazer isso? Se fossem menos idiotas e prestassem mais atenção, não estaríamos tão zoados. Cuidado com o que você fala. Aqueles de infância seriam melhores soldados que você. A gente não pode fazer nada aqui. Se espalhem e encontrem ele. O dispositivo de precipitação será o método da minha vingança. Se você não conseguir prepará-lo, a vingança vai cair em cima de você. E fechou a porta. Perdi o roubo de vista, mas colhe a área. Perdi o roubo de vista, mas colhe o roubo de vista. Os homens da química e esse me decepcionaram. Você deve ter percebido que não há nenhum do seu grupo. Não falhem! Machucariam vocês bem mais do que eu faria! Alguém pode abrir a porta! Vamos ver se o cara que ele apagou está bem. Vamos ser rápidos! Agora te peço! Quem disparou essa droga? O cheiro acertou ele em cheio. Vou avaliar o dano. Coitado! Como ele conseguiu pegar outro? Ele está fazendo a gente de bobo. Isso não é bom. Não! Não é mesmo! Não dá para ajudar ele agora! Temos que se espalhar! Para se vingar! Acabem com aqueles pontos de observação! Em movimento para expundir os pontos de observação! Por favor, eu faça isso! Eu entro! O que é aquilo? O que será para a ceboleza, caras? Então, obrigado! Por que tem coisa ligada no laboratório? A gente já deu um jeito em todos os cientistas! O dispositivo de precipitação ainda não está pronto! Continue me enviando células! Segurem a onda, rapazes! Fiquem de boa! Vocês foram treinados para isso, concentração! Eu faço qualquer coisa! Mas, por favor, eu imploro! A toxina, não! Olha a bomba agora! A bomba! Para onde ele foi? Cadê ele? O fluxo de energia para o dispositivo de precipitação não pode parar! Continue carregando as células! Só falta um, Batman! Para de brincar e acaba logo com ele! Tenho muitos outros! Não, por favor! Por favor, me solta! Não joga esse gás em mim! Há um obstáculo sem tempo inferior! Ele está subindo atrás dele! Ainda não acabamos! Preciso de mais energia! Ele é apenas um homem! Vocês podem derrotá-lo! Me deixa sair! Eu te dirijo! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Aja bem com ele, sem desculpas. Está com medo do que vou fazer quando o dispositivo de precipitação estiver carregado? Não tenha medo. Sua proteção está garantida. Você tem que ter medo do que vai te acontecer se não conseguir carregá-lo. Vou te pagar tudo o que eu peço. Estatário, meus homens pararam de dar notícias. Isso só significa uma coisa. Você tem alguns segundos no máximo. Estão prontos? Ainda não. O dispositivo precisa de carga total. Então faremos isso fora daqui e prepare-se para deixar... Você precisa me tirar daqui. Eles são loucos. Você mentiu para mim. Só tem mais uma chance, Stagg. Uma. Eu? Certo, certo. Tudo bem. Olha, o espantalho me procurou. Ele precisava da minha ajuda com o dispositivo de precipitação. O que esse dispositivo faz? Não, não, não. Não deixe eles encostarem em mim. O dispositivo, Stagg. Me diga para o que serve. Eu não sei. Está por toda a minha pele. Está rastejando pelo meu rosto. Deveria deixar você com seus pesantes. Deveria deixar você com seus pesantes. Está rastejando pelo meu rosto. Obrigado.